O tempo transforma, faz evoluir. Com essas mudanças, as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaços e importância. Hoje já não são tão raros os homens que entendem que tarefa doméstica, por exemplo, é responsabilidade do casal e não só da mulher. Esse é o caso do João. A nossa equipe passou a tarde com ele e constatou que não só os tempos mudaram, mas famílias inteiras. A gente está aqui na casa do João. Essa história de dono de casa, aqui não existe isso não, né, João? Não, eu acho que tanto eu quanto minha esposa somos donos de casa, né, os dois. Não tem uma... Ah, o pai ou a mãe é mais dono de casa do que o outro. Não, a gente divide bem as tarefas aqui. Os dois cuidamos da casa. O João me contou que ele cozinha melhor que a esposa dele. Não é isso? É, eu tenho um pouco mais de jeito, assim, talvez agilidade mais do que ela. Ela cozinha também. Mas aí, como eu tenho essa maior familiaridade, eu diria, eu tomo a frente, normalmente, dessa parte da alimentação das meninas é comigo, né? E aí, João, vai ser o quê, hein, aqui na cozinha? Ah, vou fazer uma sopinha para as meninas aí para o final de semana, cortar umas verdurinhas aqui. Essa eu quero ver. É, vamos lá. Vamos lá. Tá pronto já? Vou ver aqui como é que tá. João, casado há quanto tempo? Casado há seis anos, junto há seis anos. E os seus amigos, como é que você vê esse relacionamento? É igual o seu? Então, acho que tem de tudo. Tem muita gente ainda, homens, né, amigos homens, que fazem muito pouco ou nada dessas tarefas domésticas, tanto na parte da parte da casa propriamente dita quanto das crianças, mas muitos ainda estão bloqueados por esse tipo de divisão de tarefas e contribuição para a logística da criançada, né? Aquela coisa de dar banho, pegar na escola, trocar a fralda suja, lavar roupa quando precisar, né? Tem, eu acho que tem uns que ainda não conseguem fazer de uma forma natural, vamos chamar assim. João, foi aí um ano desempregado. Você se envolveu mais com as atividades de casa? É, naturalmente sim, principalmente na questão das meninas, né? Me dediquei mais a elas, essa coisa de buscá-las e levá-las na creche ficou exclusivamente comigo. Com certeza eu me dediquei mais, tanto pra casa, né? Fazer mercado, enfim, várias coisas da casa e das meninas. E trocou a fralda também, né? Troquei a fralda. Fralda desde o iniciozinho que as meninas nasceram e eu já trocava a fralda sem nenhum constrangimento, vamos chamar assim, né? João contou que na família dele sempre foi assim. Os homens dividem as tarefas domésticas com as mulheres. Foi uma coisa que teve exemplo na família. Tanto meu pai quanto meu avô materno eram pais bem presentes, se fala muito isso na família. Vendo meu pai sendo uma pessoa assim, eu posso ter pegado aí um pouco da dinâmica dele, vamos chamar assim. É, gostei de ver, João. Sinal de que os tempos estão mesmo mudando. Assunto da conversa da repórter Janaína Toscam com a doutora Cristina Werner, psicóloga e terapeuta de casal e de família. Doutora Cristina, há uma mudança de fato na mentalidade das novas gerações sobre a igualdade de gênero. Nós ainda não atingimos a equidade de gênero. Equidade quer dizer direitos e oportunidades iguais para os gêneros. Então, para você ter uma igualdade real entre os gêneros, nós temos que ter primeiro oportunidades iguais. E o que acontece? Como as meninas e as adolescentes, as mulheres, ainda têm muito trabalho e tempo investido dentro de casa, sobra menos tempo para o estudo. Quando você vai para o mercado de trabalho, essa sua capacitação, como é menor, por conta do tempo que você tem para investir, os salários são menores, participação política menor. Então, nós ainda estamos muito aquém de conseguir uma igualdade entre os gêneros. Apesar de que se percebe uma participação ainda insimpiente, mas já crescente, de rapazes, de jovens e de homens jovens no cuidado com a cria. Quais são as mudanças mais significativas sobre essa questão? Eu acho que na geração mais jovem, isso está havendo-se uma mudança, tanto que a gente tem um grande contingente feminino nas universidades, meninas até que conseguem fazer mais pós-graduação do que os homens, mas na hora da divisão dos trabalhos e do salário, os homens ainda ganham de uma proporção muito grande. O que é eficaz para mudar a mentalidade das pessoas? Eu acho que a gente precisa de programas educativos que falem sobre sexualidade, desmistifiquem. É importante falar da diversidade, diversidade de gênero, diversidade da orientação sexual, diversidade cultural, diversidade religiosa. Nós temos que ampliar o nosso raciocínio para a tolerância, né? Porque se a gente não tivesse o olhar de você conseguir aglutinar, de você conseguir acolher a diferença, nós vamos ficar muito empobrecidos. Legendas por TIAGO ANDERSON